Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Real de Agilhense. Dando continuidade talvez a um dos últimos vídeos aí, falando de Tibérias. Eu terminei mais ou menos aqui, saindo da rodoviária, então vamos sair da rodoviária, tá? São no ônibus, mesmo ônibus, e no Parraífa, e olha ali uma estátua da liberdade ali, verde, velho, velho lá do prédio, está meio difícil de ver, mas... lá no final, não sei se está vendo que você vê, está o mar da Galileia, tá? Lá no finalzão. Vamos levar um pouquinho de vídeo aí para vocês aproveitarem aí o passeio, tá? Alguém resolveu problemas aqui? Problema resolvido hoje, graças a Deus, menos um problema. Vocês vão curtir o passeio, e quem quer passear em Tibérias, é isso aqui, tá? Logo aí na frente vocês vão ver um shopping. É isso aí, ó, o Big Fashion, tá? É isso aí, ó, o shopping que fica aqui na parte baixa de Tibérias ou Tibérias. Vai olhando lá no finalzão, lá, perto da montanha, lá, o mar da Galileia, pra vocês. Vai lá, um passeio de turístico aí pra vocês, tá? Pra vocês conhecerem um pouquinho mais. Eles estão aumentando aqui a altura do... Do shopping. Estão fazendo mais um andar, ou dois, parece. Vocês vão de rolezinho comigo aí, conhecendo aí um pouquinho mais de Tibérias. Eu já mostrei Tibérias aí no canal, principalmente os vídeos mais antigos, quando eu morava aqui, tá? Eu não gravei muita coisa naquela época não, mas alguma coisinha tem no canal, sim. E eu já vim aqui depois de Tibérias mais uma ou duas vezes e também tá registrado no canal. Mas tamo aí fazendo uns... Que nem eu falo, né? Ou talvez uns últimos registros de Tibérias. Não sei se eu vou mais voltar em Tibérias, tá? Se eu voltar, eu falo, ó, lá no finalzão, lá o mar da Galileia. Lá no final, ó, tá? Pra lá fica a parte alta de Tibérias, que eu já mostrei no vídeo anterior. E vamos reparando aí, ó. As coisas meio barraco aí, né? Tipo assim, é a falta de cuidado mesmo. Aquela coisa que eu falo que já é nesse, não se preocupa com acabamento. Tipo, pra excelência é mais ou menos assim. Tá funcionando, então tá bom. Não precisa tá bonito. Isso é uma coisa que incomoda bastante a gente que é brasileiro. A gente gosta, a gente tenta pelo menos deixar tudo mais bonitinho, mais arrumado possível dentro do que dá. Né? Às vezes não dá muito pro bolso, mas BR é BR. Acaba fazendo alguma coisa mesmo pra ficar uma coisa mais arrumadinha. A excelência já não... Já deixa tudo meio esculachado mesmo. Mas enfim, ó, um monte de tranqueira no lado de fora. Isso é bem comum. Desculpa, eu bati no vidro aqui. Isso é bem comum aqui na... Israel todo, pra falar a verdade, né? Sempre tem muito nicho no lado de fora das casas. Acumula muita coisa. Eu vou tentar voltar mais uma vez se tiver, é só pra levar vocês lá na parte alta, que é lá, tá? Lá naquela parte alta, lá perto daquela torre, lá, ó. Tem um supermercado lá, o Hamlet. Vamos ver se a gente vai lá ainda mais uma vez. Não sei, não tô comprometendo, mas... Ó, isso aqui é rápido de curiosidade pra vocês. Isso aí é da Cruz Vermelha Israelense. Ou seja, na verdade, é da Estrela de Davi Vermelha Israelense. Essa motinha aí, tá? Geralmente ela vai, em caso de acidente ou alguma coisa assim, ela vai, ortodoxos, ela vai na frente da... Mais ortodoxos. Ela vai na frente da ambulância, até porque ela consegue chegar mais rápido, porque ela passa, porque não tem trânsito pra moto. Essa aqui é uma cidade bem religiosa, tá? Tem bastante ortodoxos. Isso é uma coisa também que incomodava bastante o tempo que eu morei aqui. Morei um ano aqui. E, cara, é... Mas mesmo assim, o prefeito novo daqui conseguiu tá colocando ônibus no Xabat. Não, não, total, mas tá colocando alguns ônibus. E já tem agora várias cidades que vão começar a ter ônibus no Xabat, tá? Então já melhora mais um pouquinho a situação, porque realmente ser fiquilhado é terrível. Nem todo mundo tem carro, entendeu? Então, assim, fica ilhado e horrível. Então, pra quem vai ficar Israel forte, tá? Porque eu não vou ter fones. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ali eu sei que tem uma... Ai, cara, lá em cima, viu o negócio de sirene ali? Não sei. Porque depois eu vou ter tentado dar um printinho, deixar pra vocês ver. Em caso de ataque, ali é um dos pontos daqui que tiveram que ter umas sirenes dessas de guerra. Tá? Tem uma academia. Essa é a rua que eu morei, tá? Essa é a primeira rua que eu morei aqui em Israel. Foi aqui de Iberia. É a primeira rua que eu morei. Um pouquinho mais pra cima. Tá? Mas foi nessa rua aqui que eu morar. Os prédios feios. Que eu falo pra vocês. Toda cidade, não interessa a qual, são esses mesmos prédios feios e best. Entendeu? Esse aqui é pintado de cinza só pra contrariar. Mas vocês podem ver que é de todos eles, fez best e sem cuidado nenhum, todos descascados. A maioria. Olha só. Isso é Israel, gente. Isso é Israel. Se você for nos pontos turísticos, sabe qual é que é, né? Qualquer lugar do mundo, ponto turístico é ponto turístico. Mas quando você sai da rota, é isso que você vê. A realidade. Olha, eu morei nessa rua. Veio naquele prédio ali. Ali. Prédio que eu morei. Tá lá. Então, agora eu consegui registrar aí pra história do canal pra vocês o prédio que eu morei. O primeiro prédio que eu morei aqui em Israel, quando eu cheguei, tá? Cheguei nesse prédio. Olha só que figura. Não tem jeito. É tudo assim. Eu cheguei naquele prédio no dia 27 de outubro de 2016, às 6 horas da manhã. E tudo começou ali. E aí, era uma esperança que virou um pesadelo. Depois a gente faz vídeo, live, conversando, falando sobre coisas do tipo, tá? Olha, tem esses carrinhos aí pra esse tuk-tuk, né? Esses pequenininhos. Geralmente eles são de idosos, tá? Eu não sei nem se quem é novo pode ter esses carros, mas enfim, que eu só vejo só vejo os idosos com esses carros aí, lá limpinho. Lixo israelense pra vocês também. Tá vendo o estilo lindo prédio? Eu já fiquei de gravar pra vocês aí, vídeos sobre esse estilo de prédio. Por que que eles são assim? Então, qual é a origem desse tipo de prédio? Então, eu vou gravar pra vocês, tá? E vou explicar qual a origem desse tipo de prédio. Por que que eles são assim? Por que que tem tantos e por que que é Israel todo, basicamente, adotou esse tipo de prédio. São prédios antigos, sei lá, de 50, 60 anos atrás. Olha, todos eles parecidos, cachotinhos, fenizos. Mas se fosse só fenizos, tudo bem, mas cara, os caras não pintam, cara. É isso que eu não entendo. Isso é Israel todo. Os caras não pintam, não cuidam, sabe? Do jeito que tá, é e fica, entendeu? Tem aí planos aí pra... Tem lei, na verdade. Até 2025, até 2025, todos esses prédios vão ter que estar reformados e espintados. E totalmente reformados. Ah, Israel, ah, vamos ver, né? Porque já era pra estar começando e realmente já começou, mas são muito, muito poucos prédios que você vê reformando já, entendeu? Então, sei lá, né? Será que o Deus vai postergar essa história? Não sei, os caras não estão se mexendo muito, não. Aqui eu mostro a realidade, ó. Israelense pra vocês. Então, eu não mostro só ponto bonito, ponto lixo. Ah, aqui até tem uns prédios mais novinhos, esse pedacinho aqui, tá vendo? Se fosse tudo pelo menos assim, tudo bem, tá? Aí tá aí, ok, mas geralmente, ó, o Mar da Galileia lá embaixo. Já tem Mar da Galileia aí no canal, gente. Já tem Mar da Galileia aí no canal, tá? É só procurar. É só entrar na busca do canal e escrever Mar da Galileia. Ele vinte lá pra vocês. Ó, esse pedacinho aqui, os prédios são novos. Tá vendo? Se fosse tudo assim, tá aí ótimo. Olha lá o Mar da Galileia lá no meio dos prédios. E essa parte toda seca que você tá vendo, que ainda tá... Ainda começou agora a época da chuva, começou agora, tá? E, tipo assim, daqui uns um mês e meio, dois meses, já vai tá tudo verdinho. Eu não vou tá aqui, talvez, não sei. Ou talvez sim, ou talvez não, não sei. Se eu tiver, eu mostro pra vocês, se eu vou ver, se eu vou fazer a comparação. Tudo que tá seco fica totalmente verde. Fica até bonitinho. Aí, chove durante uns cinco meses, aí para. Aí fica mais uns seis, sete meses, sem chover, seca, tudo de novo. E assim vai. Ó, Mar da Galileia lá do outro lado. Ambulância. Ambulância, passou. Tá? Então, mais um pouquinho aí de Tibéria. Você tá quase saindo de Tibéria já, praticamente. Vou mostrar aqui de cima pra vocês, ó. Áreas de plantação, tá vendo? Lá no fundo, lá, Mar da Galileia, se não fosse assim, esse posto, esse ponto de aniversário que tem aí. Mas, enfim, áreas de plantação pra lá. E várias áreas que estão secas ainda, estão sem plantação nenhuma. Tem época que tá mais bonito, tá tudo plantadinho. Aí tá tudo sem plantar, praticamente. Só tá a terra ali, pronta, mas não tem nada. Só tem um pouco de plantação lá. Tá, e... E tipo assim, vamos lá. Deixa eu tentar mostrar Mar da Galileia pra vocês lá atrás. Lá atrás, ó. E é isso, gente, saindo de Tibéria agora. Ó, ali já tem umas áreas plantadas, tá lembra? Vai aproveitando, vai aproveitando que tá acabando. Se Deus quiser, isso tá acabando e eu logo, logo tô no BR. Mas vai ter novidade legal pra vocês no Brasil, tá? Vou tentar fazer um canal um pouco diferente do comum. Porque eu não sou muito comum nas paradas que eu faço mesmo. Então vou tentar sair um pouco do comum também. Ó lá, o Mar da Galileia, agora dá pra vocês verem. O Mar da Galileia lá e aqui a área de plantação. Já já ele vai fazer a comum, não vai dar pra vocês verem mais, tá, gente? Ó lá, a área de plantação aí embaixo. Isso aí também é bem comum em Israel todo, assim. Você pega estradas e você vê um monte disso aí pra todo lado. Os caras tentam aproveitar o máximo aí os espaços. Com plantações. Aí esse é o ônibus, você pega. No caso esse aqui, você pode pegar pra de Tiberias, Barraio. Você pega 430 ou 434. No caso esse aqui é o 434. Ele faz um caminho um pouquinho mais longo, mas tudo bem, não tô com pressa mesmo. Então tá tudo certo. Demora um pouquinho mais, tá? Então se você vier aqui e quiser pegar um ônibus pra de Tiberias pra Rafa, é o 434 ou 430. Se você quiser chegar um pouquinho mais rápido, pega o 430, tá? Esse é um ônibus padrão de, vamos dizer, de viagem israelense. Nada demais, esse aqui tá velhinho. Não assim tem USB, tem dois USB e tal. Esse aqui tá velhinho. Tem dois ônibus aí que são melhores. Esse aqui é da Eger, gente, tá? Mas tem empresa que é melhor que a Eger e tem uns ônibus bons. Mas eu tô vendo, cara. Eu ando acompanhando o Brasil, tá tendo ônibus de viagem. Não tô falando de rua. O Brasil tá tendo uns ônibus de viagem bons, cara. Os dois andares, uns double-decks muito bons aí. Quando eu cheguei aqui, os ônibus aqui eu achei melhores. Mas agora os ônibus de viagem do Brasil estão melhores do que os daqui, tá? Acredita. Mas eu ando acompanhando. Eu gosto muito de acompanhar o tipo de canal de viagem, essas coisas todas assim. E principalmente coisas de avião e de ônibus também. Eu gosto dessas coisas. Tudo seco aqui, tudo seco. Daqui a dois meses tá tudo verde. Que aí já vai tá chovendo bem e já fica totalmente verde. Tá, gente? Então acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou gravar mais alguma coisa no meio do caminho pra vocês. Porque, como eu falei, eu não sei se eu vou voltar mais 20 beres. Então eu vou tentar extrair mais coisa pra vocês aí no meio do caminho, tá? Eu ainda devo ir ainda em Nazaré. Porque vocês estão vendo que eu tô resolvendo coisas. E hoje eu consegui resolver um bom problema, tá? Então, né? Que bom. Hoje foi um dia que deu certo, tá? Não sei se eu vou tá soltando esse vídeo no dia que foi. Mas hoje eu resolvi pelo menos. Tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, se inscreve no canal. Compartilha, ativa o sininho. Foi mais um rolezinho aí pra vocês conhecerem mais um pouco. Pra quem não conhece. Ou pra relembrar quem já conhece. E também trocando uma ideia com vocês aí. Botando papo em dia, beleza? É isso, gente. Like, se inscreve no canal. Compartilha. E sério. Quem puder também colabora com o canal. Faz doação na vaquinha. Faz doação na caixa. Quando tiver live, deixa aquele superchat. Tudo isso. Tá fazendo. O problema que eu resolvi hoje... Depois eu vou conversar com vocês. O problema que eu resolvi hoje... Consegui resolver. Era um problemão. E eu resolvi graças a vocês. No Brasil. Aí, beleza. Vai estar tudo certo. Eu vou trabalhar na minha área. Vai estar tudo bem. E vamos soltar muito vídeo legal. Sem eu estar nesse perrengue. Então eu vou conseguir me animar. Gravar muito mais vídeo pra vocês. E vídeos muito mais alto astral. E essa coisa toda. Então, continue me ajudando. Só até a volta do Brasil. Voltando pro Brasil, claro. Continue ajudando também. Sempre o canal. Que esse canal não é monetizado. Mas eu tenho esperança que chegando no Brasil. Esse canal passe a ser monetizado. Porque aí não vai estar baseado em Israel. Então eu acredito que o boicote acabe. Tá? Mas é isso. Obrigado mais uma vez a todo mundo. E obrigado por eu ter conseguido resolver esse problema de hoje. Também graças aí a vocês. E graças a Deus também. Tá bom? Gente, valeu. Forte abraço. Volto depois com mais um vídeo ainda no meio do caminho aí pra vocês. Tá? É nóis. Tamo junto sempre. Obrigado, gente. E aí E aí Obrigado por assistir.